Música E eu vim dizer que é a melhor convincaria do mundo Com essa fila aqui, olha o tanto quente Vamos ver se ela é gostosa Música 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 Muito bonito Música Mas vamos ver como é bom o bolo Pra ver se tá melhor É um bolinho com gosto de nada E um chantilly em cima Meio Amanteigadinho É muito gordura hidrogenada Agora esse daqui é bom É um pudim de banana Ele me falou que é muito gostoso Que é um dos mais famosos E esse aqui realmente é bem gostosinho Diz que é uma personagem do Friends Eu não sei a que é Friends Eu não me mato, eu não sei o nome dela direito Acho que é Casey, Kate Alguma coisa assim Vim aqui comer docinhos nessa loja Por isso que ela ficou tão famosa Música 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 Música